Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva Estradeira do Terra Viva de Beona TV atravessou a porteira da Fazenda da Figueira na hora certa que estava combinada para entregar a boiada, sendo recebida logo na chegada com festa e comi-lança e agora é só o tempo de tirar as violas da sacola para entrar na folia e animar a dança, começando esta porfia com a anunciação da prosa brindeira do dia. Com a nossa Praça Boiadeira largada e desembestada na subida da ribanceira desde o começo do mês passado, os companheiros e companheiras fazendeiros devem ter reparado que a gente nem está tendo tempo de comentar, com prazo maior de prosa e pensamento, o caso que está sendo acontecido no mercado. Pois então, estando o carretão numa hora de mudança de direção e sendo carecido o assunto, está bem o rumo que ele vai tomar daqui para frente, o assunto foi trazido aqui para esta brindeira onde ele pode ser melhor destrinchado. Conforme as contas feitas pelo pessoal do Portal DBO, com dados da Scott Consultoria, nos 30 dias contados de sexta-feira passada para trás, aqui no estado de São Paulo, o boi comum já tinha subido R$ 47,00, passando de R$ 250,00 no dia 11 de setembro para R$ 297,00 no 11 de outubro e até hoje. No mesmo período considerado, o animal destinado para exportação, que é abatido com, no máximo, 30 meses de era, teve um aumento de R$ 45,00, enquanto a vaca gorda ficou R$ 40,00 mais cara. Ao mesmo tempo, a oferta de boiada terminada, que nesta época do ano já é naturalmente mais apertada, esmagreceu mais ainda, porque com a roupa subindo mais ligeira do que macaco novo em pimenteira carregada, quem tem algum lote que já poderia ser vendido, não está querendo fazer a negociada agora, preferindo esperar e arriscar para ver até onde o preço vai chegar. O resultado é que, hoje, na média aqui dos frigoríficos paulistas, a programação não passa mais de 5 ou 6 dias de serviço. Isso apesar dos seguidos reajustes na cotação, que claramente não estão sendo suficientes para diminuir a forte carestia de mercadoria. Repare agora, amiga pecuarista, que com o avançamento do tempo, o gado que está sendo engordado na segunda rodada do confinamento vai começar a chegar em maiores quantidades, desapertando um pouco o abastecimento. Logicamente que esse crescimento da oferta deve provocar algum amansamento nesta atual arribada geral do mercado, mas nem o mais pessimista dos analistas está achando que o boi pode pegar a descida da ribanceira. De qualquer maneira, a hora agora é delicada, e a menos que o companheiro boiadeiro tenha partes com as artes da adivinhação, ficar esperando a cotação subir para pegar o máximo valor é um procedimento arriscado, porque a qualquer momento o vento pode mudar de lado. O mais recomendado, então, é vender em lotes picados, porque na média dos preços recebidos, é bem mais fácil conseguir garantir o lucro pretendido. A promessa da tecnologia é facilitar o nosso dia a dia, mas a gente vê no noticiário muita novidade que faz o efeito contrário e traz até mais dificuldade para o peão, né? Aí o jeito é campear a informação a respeito do assunto e da situação, perguntando para um especialista e participando aqui da nossa conversa com o analista. Olá, meu nome é Alcides Tomas, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Escola de Construtoria e estamos aqui para mais uma conversa com o analista. E a pergunta que a gente recebeu essa semana é a seguinte, se a safra do boi de capim atrasar por causa das secas e das queimadas, o que vai acontecer no ano que vem com a oferta de bovinos para abate e com o valor da rouba? Bom, gente, a gente tem realmente um atraso provocado pelo clima, né? Muito mais do que em relação aos incêndios que a gente sofreu e esse atraso certamente vai repercutir na contação da rouba do boi gordo ano que vem e a gente pode ter um adiantamento do ciclo pecuário, tá? Com relação, por exemplo, à janela de semeadura de grãos, a gente deve ter consequências nefastas, vamos dizer assim, mas grandes prejuízos no milho de safrinha, porque a janela se estreitou, tá? Então é isso, com essa seca medonha, a gente leva 90 dias aí para o capim voltar, 60, 90 dias, mais 60, 90 dias para o banho estar terminado, então a gente deve ter sim algum atraso na safra e em função desse atraso a cotação da rouba deve subir. Se bem que com relação a preço da carne, não é? O mercado trabalha de maneira independente, então vai depender do consumo de carne no começo do ano que vem para a gente saber qual vai ser o comportamento da cotação da rouba do boi gordo. De qualquer forma, nós não teremos aquela oferta exuberante de vacas indo para abate, mesmo porque a gente já fez um grande e robusto descarte o ano passado e nos primeiros 7, 8 meses desse ano. Então, especulando, naturalmente, o mercado é volátil e isso muda todo dia, a expectativa, então, é de um atraso na safra e preços melhores em função desse atraso. É isso aí, desejo a todos bons negócios, boa saúde e até a próxima! E se o amigo também está curioso para perguntar alguma coisa, não carece de ficar receoso a respeito de participar aqui do programa. O serviço que dá para fazer isso é só o de pegar o telefone celular ou um computador amassado para galopiar na internet e mandar uma mensagem para pauta.tvterraviva.com.br Repetindo, pauta.tvterraviva.com.br Ou então, para o nosso número de WhatsApp, que é o 11-941-740716 Vou falar de novo, 11-941-740716 Com a ponteira da boiada já batendo na porteira da ramada, o capitão da comitiva está dizendo que a hora é recomendada para fazer aqui uma parada ligeira, Mas é só no tempo de puxar uma guampa de água do rio, sem apiar do alazão E é já que a gente vai voltar para apresentar a parte seguideira da função Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado Entre lá na nossa loja, no portal DBO e faça sua assinatura, impressa e digital ou só digital Depois de passar os últimos dois anos apanhando no mercado mais do que massa de pão sovado O companheiro fazendeiro brasileiro está chegando aqui nesse ponto da estrada Todo quebrado e estrupiado pelos espinhos encontrados no caminho Mas com a esperança renovada de ver, enfim, uma mudança no rumo que vai ser tomado pelo carretão no mercado Pois então, com a nossa Praça Boiadeira já embicada na subida da Ribanceira E prometendo dias melhores para a nossa atividade O caso agora é de se preparar para poder aproveitar as oportunidades que vão começar a aparecer daqui para frente E para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito A gente está recebendo a visita virtual do pecuarista Carlito Guimarães Que vai participar da função, falando ao vivo por meios internéticos Diretamente de Goiânia, a capital do Goiás Boa noite Carlito É uma baita satisfação ver de novo a sua presença aqui no nosso rancho Ainda que seja virtual, né Que aliás você ajudou a construir a nossa casa aqui Lá no tempo das Antiquelas Desde o Alicerce até a derradeira folha de palmeira da cobertura Seja muito bem-vindo Carlito Nem preciso falar que você é de casa, né Boa noite É um prazer muito grande falar com você Com os telespectadores do DBO É, a gente começou esse programa DBO Quando eu estava lá na diretoria da BCZ, né E fazendo os primeiros leilões lá junto com a Estância Bahia E sempre companheiros dando alguma entrevista Aprendendo alguma coisa com vocês Tentando ensinar alguma coisa também que a gente sabia aos nossos parceiros, né Estamos aí à sua disposição, Cid É um prazer muito grande voltar a falar contigo Já tem mais de dois anos que a gente não se fala Pois é, e já tem mais de 19 que a gente se conhece e proseia aqui Ô Carlito, falando assim no geral, né O que é que está fazendo o boi mudar de direção E pegar de novo o rumo de subida no estradão, hein Ô Cid, eu estou na pecuária há 60 anos, né Porque ainda com meus 5, 16 anos Comecei a acompanhar meu pai Dos 10 irmãos que não foram para a faculdade Então, de fato, não quer estudar, vai trabalhar E foi o que meu pai fez comigo Então, 60 anos de experiência A gente tem mais ou menos uma noção de mercado Em julho, eu dei algumas entrevistas aí a nível nacional Que o boi ia chegar a 300 reais até o final do ano O pessoal assustou O pessoal até da Bolsa Alguém da Bolsa me ligou Que eu poderia estar dando essa orientação E baseado em que que eu estava falando? Falei baseado na experiência que eu tenho Na vivência que eu tenho do mercado No meio de agosto, novamente Voltei a participar de outras entrevistas Mantive a minha palavra Que o boi chegaria aos 300 antes do final do ano E agora, recentemente Foi lá, eu errei tudo O boi já chegou a 300 E vai chegar a mais de 300 E com esse clima nosso Com esse tanto de fogo que aconteceu no Brasil Com esse atraso de chuva E com abate indiscriminado Que não foi nem abate Foi extermínio da pecuária brasileira Nessa abate matriz E no vírus que fazia dó Você chegar no segurifico Vinha que elas não viriam de dois anos Dois anos e meio, dez, nove, doze Sendo abatidas Que era um crime E agora vamos pagar pelo pecado, né? Esse pecado Nós vamos dois anos aí de boi caro Eu estou vendo o pessoal com a esperança Que segundo turno Agora do confinamento Pode segurar o mercado Mas não baixa o mercado não Agora, nós vamos ver preço do boi Dezembro e janeiro Com a anovilha Não vou dizer nem a vaca Com a anovilha fora do mercado Com pouco bezerro que nasceu Há dois anos e meio atrás Com pouco de bezerro que nasceu Há dois anos e meio atrás E tampouca a vaca O preço do segurifico O preço do boi vai explodir Hoje eu estou vendo Sendo negociado no Mato Grosso Bezerro a 360 reais da rouba Isso agora Há uns dias atrás Estava em torno de 300 Já está 12 reais o quilo E não é bezerro não É bezerro já com peso Certo peso E o mercado está tendo Mercado para isso Tem negócio para isso Tem preço para isso E vai ter lucro para isso Quem quiser entrar no mercado Entre agora Já está a tempo Ô Carlito Isso que eu ia te perguntar Tem Depois desse extermínio De fêmea que você falou Tem muita gente Querendo comprar bezerro Aí na sua região Tem gente demais Querendo Mas cadê o bezerro E o pior Sim Mesmo sem pasto Porque não existe pasto Na nossa região A seca e o fogo Exterminou Aqui no Mato Grosso Goiás Está muito ruim os pastos Estamos Completando a ração Aqui no coxo Para criar o bezerro A vaca parida Para não morrer de fome Então a coisa Ainda está a ver A hora que chovesse Que o cibernice Que está matando boi De 300 reais 310 No Mato do Estado de São Paulo 290 no Mato Grosso Ele sair A procura de bezerro Não existe mercadoria Para vender Não existe Garrote para confinar É o Se alguém Quer entrar no mercado Entre logo Ainda está a tempo De entrar E ganhar muito dinheiro Ô Carlito Com essa melhora Dos preços Principalmente Do boi gordo E também Da vaca Do boi de exportação O que muda Para o mercado De reprodutores De matrizes De alta qualidade genética Se da curto prazo A nossa melhora Em venda De matrizes De alta genética De touro Não é muito boa Não É muito boa Para o comprador Porque o reflexo Da alta do boi gordo Ainda não chegou No mago Não chegou Na matriz E nem chegou No touro ainda Agora A hora que chover A partir de janeiro Quem quiser comprar um touro Vai começar a pagar caro Porque aí já vai ter Necessidade Já vai ter a procura De touro Para fazer Cobertura das ouvidas Mesmo atrasado Mesmo fora de época Aí vai ter que começar A pagar caro Hoje Se você precisar De comprar um animal Gado de corte Compre logo Não demore O mercado vai subir Muito A nossa pecuária Foi extinta O fizer no Brasil Foi uma coisa Que não se faz Com lugar nenhum do mundo Nós vamos pagar Muito caro Por isso Vão ser dois anos De grado caro Mas É o preço Do pecado Depois de tudo Essa dificuldade Que você está falando O criador de gado De alta seleção Ele tem condição Hoje De atender A um eventual Aumento Que vai acontecer Na demanda Por animais Para reprodução Eu sou criador De gado P.O. Nelore Sou vendedor De touro Dia 20 Agora estou realizando Um leilão De touro Eu sei que quem Comprar esse touro Meu O preço Que eu tenho Que colocar no mercado É o mercado pagar Vou vender barato Vou vender barato ainda Agora Quem quiser comprar Que compre logo Porque se deixar Para comprar Depois de janeiro Vai pagar Bem mais caro Num garrote Porque ele vai Comprar o touro De um preço bom E pagar com Bizerro caro Então Você vê que é um negócio Para que o comprador Vai ser excelente Ainda é ruim Para o vendedor Agora Nós que somos Vendedor de touro Nós não podemos Sair do mercado A gente tem que manter Aquela linhagem De dois, três, quatro Leilão por ano Sempre colocando Sempre atendendo Nossos clientes E o preço Quem põe no touro Não é o vendedor É o comprador Se o meu boi gordo Eu discuto com o figurífico Mas o meu touro Eu não posso Estudir para o meu cliente Para o leilão Ele põe o preço Que ele achar que deve E eu sou obrigado A entregar Já que eu coloquei No leilão O preço que tinha Lançado Eu entrei Agora se alguém Quer comprar Alguma mercadoria Compre agora Porque se deixar Para comprar Janeiro, fevereiro, março Vai pagar caro Carlito Rapidamente Para a gente Arrematar a prós Então Domingo Leilão aqui No canal Terra Viva Que hora que vai ser? Vai ser a partir Das duas horas da tarde Pelo canal Terra Viva Estância Bahia Que está realizando 3-0 3-0 Segundo leilão do Carlito 32 anos Fazendo leilão Com a Estância Bahia Sou o primeiro Vendedor de touro Na Estância Bahia E quero te dizer Que eu não quero ser Último também não Que é quanto está vendendo Por muitos e muitos anos ainda E atendendo Essa clientela Do Vale do Araguaia Aqui do Sul do Pará Do Tocantins E do Estado de Goiás Que é as regiões Que a gente mais trabalha E mais vende É um prazer muito grande Ter um cliente Da Estância Bahia Uma empresa De boa qualidade Uma empresa De bom trabalho E tem dado certo O que dá certo E a Terra Viva Desde que começou Também São cliente Terra Viva Muito obrigado O primeiro leilão Que a Terra Viva realizou Para a Estância Bahia Eu estava junto Aqui também Muito bom Ô Carlito Muito obrigado Pela sua participação A gente está com saudade De você Abraço Até a próxima Ah Foi um prazer Falar contigo também Faz o favor De dar notícia Do nosso leilão Daqui para domingo Todo dia você está no ar Leilão do Carlito Domingo Duas horas da tarde Abraço Carlito Com o mês já vencido Na sua metade Abrideira Em vez de amansar A nossa praça boiadeira Continuou subindo A ladeira Em desabalada carreira Empurrada Pela combinação Do forte aperto Na oferta de gado Terminado Com a demanda Por carne maior Do que era esperado Terra Via DBO na TV Volta já Aguarde Estamos de volta E nesta terça-feira Em que a metade Abrideira de outubro Foi arrematada No calendário O que tem para ser contado É que no mercado pecuário A arroba Continuou subindo Mais ligeira Do que rojão de vara Em festa de São João No país inteiro A explicação Falando bem Resumidamente É que a nossa Praça boiadeira Está sendo empurrada No rumo De ladeira acima Pela conjuminação De um forte aperto Na oferta de gado Terminado Com um consumo De carne maior Do que era o esperado Aqui no nosso próprio terreiro E também lá no estrangeiro O resultado foi que No balanço do dia Da Scott Consultoria Foram apuradas Mudanças nas cotações Em 29 das 32 regiões Pesquisadas em todo o Brasil Sendo que De novo Em todas essas praças O preço subiu Tendo então Precisão de correr Com o serviço Para dar conta De falar tudo isso A gente já registra Que a lista Destas arribadas Foi comandada Por Barretos E Aracatuba Aqui no estado De São Paulo Onde a vaca Aumentou sozinha Para 267 reais A prazo E ainda Para descontar O fundo rural Nas Minas Gerais A alta foi geral No estado inteiro Começando por Belo Horizonte Com o macho Indo para 295 reais E a fêmea Para 275 No norte do estado O boi foi levantado Para 285 reais E a vaca Para 270 Na região sul O macho passou Também para 285 reais E a fêmea Para 260 No Triângulo Mineiro O boi foi Para 290 reais E a vaca Para 265 No Espírito Santo A fêmea bateu Em 265 reais E atenção Todo mundo Porque no Rio de Janeiro O macho Já arredondou Os 300 reais A mesma coisa Aconteceu No noroeste Do Paraná Onde o boi Já pulou Também Para 300 reais E a vaca Para 262 Em Campo Grande A capital De Mato Grosso do Sul A oferta mínima Pelo macho Agora é de 295 reais E pela fêmea De 275 Em Dourados O dono do frigorífico Está aceitando pagar Pelo boi 297 reais E pela vaca 280 Sem regatear Nem reclamar Em Três Lagoas A fêmea só sai Se for por 265 reais Ou mais Em Cuiabá A capital De Mato Grosso Os preços novos São 265 reais Para o boi E 237 Para a vaca No sudeste Do estado O macho Foi levantado Para 265 reais E a fêmea Para 240 Na região Sudoeste O boi Sai agora Por 260 reais E a vaca Por 245 O norte Mato Grossense Já trabalha Com os números Redondos De 270 reais Para o macho E 250 Para a fêmea No sudeste Da rondônia O boi Está a 265 reais E a vaca A 250 Em Goiânia A capital Do Goiás Sai negócio A partir De 280 reais Para o macho E de 262 Para a fêmea No sul goiano O boi Encareceu Para 275 reais E a vaca Para 262 No norte Do Tocantins Quem quiser comprar Macho Vai ter de pagar 275 reais No sul do estado A fêmea Está valendo 250 reais Em Marabá No Pará O boi Avançou Para 265 reais E a vaca Para 240 Em Paragominas O macho Chegou A 262 reais E a fêmea A 235 No Acre O boi Está sendo negociado A 240 reais E a vaca A 230 No oeste Do Maranhão O macho Se largou Para 260 reais E a fêmea Para 237 No oeste Da Bahia O fazendeiro Está entregando Boi Por 265 reais E vaca Por 250 No sul baiano O macho Foi promovido Para 260 reais E a fêmea Para 245 Nas Alagoas Os valores Falados No mercado São 270 reais Para o macho E 255 Para a fêmea E em Santa Catarina Ninguém vende Boi Por menos Do que 285 reais Nem vaca Abaixo De 260 Deixei o sertão Numa manhã De agosto Para fazer O gosto Do meu coração Passarinheiro Voltei Só depois De muito janeiro Sem tarde Setembrina O sol Dourando O chapadão E a colina Na bagagem Dessa viagem De volta Eu trouxe Um fio Da esperança Que me sobrou Do tempo De criança Um resto Da vaidade Que eu tive Na mocidade E a alegria De poder matar A saudade Que judiou Do meu peito Todos os dias Que eu vivi Apartado Deste meu eito Esta e outras Prozinhas tiradas Da vida simples Do povo Do sertão brasileiro Eu fui escrevendo Ao longo Desses anos Os derradeiros Para servir De roteiro E inspiração Para os cantorinos Recitadores E violeiros E para todo mundo Que aprecia Este nosso jeito De falar E de versejar Pois o que aconteceu Foi que Quando a gente Passou a fazer A recitação Dessas trovinhas Para arrematar A nossa apresentação Aqui na televisão Começou a aparecer Companheiros E companheiras Do país inteiro Dizendo que gostou E ficou querendo mais Até que a solução Para atender Todo mundo Foi reunir As safras colhidas Nesta lida versejadeira E publicar Nos quatro livros Da minha série Versinhos de Caipira Se alguém quiser saber Como fazer Para comprar um exemplar Ou a coleção inteira Que custa menos Do que uma rouba De vaca Na praça Mais barateira Do Brasil Pode me telefonar Diretamente No número 11982241807 Repetindo 11982241807 Ou mandar um e-mail Para sidneymastico Arroba uol.com.br Ou ainda Achar meu nome Lá no facebook E assim A gente vai chegando Ao fim de mais Uma jornada E fazendo a despedida Da companheirada Mas antes de pôr De novo A boiada na estrada Já fica aqui Combinada A volta do Terra Viva Dbona TV Para amanhã Às seis e meia E às dez e meia Da manhã E ainda às sete e vinte Cinco da noite Um abraço Para todo mundo E até lá então